Oi, eu me chamo Rafa Calha Eu me conheço muito há mais ou menos duas semanas Tô fazendo algumas pesquisas e eu acabei aprendendo a letra de uma música muito legal Então eu vou cantar pra vocês Eu acho que a gente não tem a música desse ano, né? É, Welcome to the Mato Welcome to the Mato